Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre resistência à dor. Eu já comentei aqui em alguns outros vídeos que ter uma resistência maior ou ter a falta dessa resistência, né, sentir muita dor, pode ser uma característica do autismo se estiver atrelada a outras características. Isso vocês já sabem. Mas eu nunca cheguei aqui pra comentar sobre essa questão da dor. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência em relação a isso. Eu sempre fui muito resistente à dor. Tanto é que a minha família sabe que quando eu peço por ajuda, quando eu tô passando mal e peço por ajuda, ou peço pra ir pro hospital, é porque o negócio tá muito, muito tenso. A gente sabe que os homens fazem aquele charminho, a gente, né, o pessoal brinca que quando o marido tá com gripe, e é, nossa, o fim do mundo, e a mulher aguenta parto e tudo mais. A gente tem essa brincadeirinha aí que a gente faz com o pessoal. Mas eu vejo muitos autistas realmente tendo essa resistência muito grande à dor. E eu lembro de algumas vezes onde eu mesma fiquei surpresa, né, com essa questão de resistência da minha dor. Eu demorei muito tempo pra pensar que pudesse fazer parte, né, de alguma condição. Mas depois do diagnóstico, tudo fez sentido. Teve uma vez que eu comecei a passar muito mal de madrugada. E eu não queria acordar ninguém, não queria atrapalhar ninguém, e fui aguentando aquela dor. Fui aguentando, tomei um remédio pra dor, não adiantou. E fui aguentando, aguentando. E eu lembro que na época o meu irmão morava com a gente. Eu não quis acordar o Marcel porque ele tinha acabado de passar por uma situação bem complicada em relação ao coração dele. Então a gente já tinha estado no hospital, então pensei, né, deixa ele descansar. Isso era uns dois dias depois que a gente já tinha ido pro hospital com ele. Summer era muito pequenininha, Stephanie ainda não existia. E eu lembro que eu fui aguentando aquela dor. Chegou de manhãzinha, eu desci no quarto do meu irmão e falei, por favor, vai comprar um remédio pra mim. E aí ele falou, desculpa, eu não consigo, eu tenho uma prova pra ir, eu tô atrasada e tal. E aí eu falei, bom, vou ter que acordar o Marcel mesmo. Fui lá, acordei o Marcel, falei, Marcel, tô passando muito mal. Eu acho que é prisão de ventre, alguma coisa assim. Eu preciso ir no banheiro, então vai na farmácia e compra o remédio pra eu ir no banheiro. Ele foi, comprou o remédio, voltou, tomei, toda aquela coisa e nada disso passar. Nada. E aí o Marcel falou, bom, a gente vai ter que ir numa clínica aqui, né, num médico pra ver isso. E a gente foi lá nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente, né, a questão de médico e tal. E a gente foi numa clínica que era do nosso plano de saúde, nosso seguro de saúde. E quando a gente chegou, a pessoa que tava atendendo a gente ficava demorando demais. E eu só falava, Marcel, por favor, agiliza, agiliza. Porque lá nos Estados Unidos, eu acho que aqui acontece também, mas lá nos Estados Unidos é muito comum. Tipo, você chega, seja no hospital, numa clínica dessa, eles precisam fazer um cadastro, eles precisam pegar teu nome, teu plano de saúde, teu endereço, um monte de informação. E a pessoa lá, muito mal. Até que eu fui atendida, finalmente. A mulher começou, né, a médica começou a me examinar e tal. E ela falou, você tá sentindo dor aqui? E pegou bem aqui no meu lado direito, né. E eu falei, olha, tô sentindo dor nessa região toda aqui embaixo. E ela, ah, tá, bem discretinha. Chegou perto do Marcel e falou assim, você precisa levar ela no hospital agora. Bora, porque o apêndice dela tá correndo risco gigante de explodir. E, nossa, gente, é claro que o Marcel, né, na hora ele vai, ela tipo, bora, 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 né. Ele ficou com mais medo do que eu. E eu lembro que eu tava sentindo dor, realmente. Mas não a dor de quase o negócio estar explodindo dentro de mim. E aí, gente, o hospital, que era do nosso plano de saúde, porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos não tem isso de, tipo, SUS e tal. Marcel, se você não for no teu plano de saúde, você vai pagar muito caro. E ficava, tipo, sei lá, quase uma hora, uns 40 minutos de onde a gente tava. E o Marcel foi, e foi, e foi. E aí a médica, coitadinha, ligava pra gente, tá tudo bem? Tá, tá aguentando? E ela falou, né, ó, já liguei lá pro hospital, já tá tudo certo. É só ela chegar, eles já vão estar esperando ela com uma cadeira de rodas. E foi o que aconteceu. E esse dia, gente, era o aniversário da Summer. Felizmente, minha irmã morava, né, por aquela região. Conseguiu ir lá buscar ela pra mim. E a gente ficou ali no hospital. Entrei no hospital, eles me examinaram, fiz alguns exames de urina e tal, coletaram. E aí eles me colocaram, tipo, numa salinha de espera e colocaram remédio pra dor. Assim, aqueles remédios mais pesados, né? Ajudou, mas eu ainda sentia uma dorzinha. Só que, assim, como eu sou muito resistente à dor, eu não ficava gritando e urrando. Não, eu fiquei parada, né? E aí chegava, gente, porque aquele hospital era tipo o Grey's Anatomy, sabe? Que é um hospital que ensina. E aí chegava um médico impressionável e eu lá... E saía. Outro médico vinha, ah lá, tá, tô sem a dor, aham, aham. Aí quando chegou o médico de verdade, eu já tava calejada do tanto que me apertava a minha barriga. E aí o médico apertou e falou, olha, eu não sei se é apendicite, não, porque você nem tá, né, com dor nem nada. Aí o Marcel olhou pra ele e falou, olha, se ela tá falando que tá com dor, ela tá com dor, porque ela é muito resistente, não leva isso em consideração. E aí o médico falou, tá bom, né, ele levou a gente pra... Ele levou pra fazer o exame lá na máquina, acho que é CT Scan que fala. Resumindo, o meu apêndice realmente estava explodindo, prestes a explodir. Assim, tipo, tava assim, sabe quando vai esgarciando, assim? E aí o médico falou, olha, não sei como que você tava aguentando, mas o negócio tava muito feio, tava muito tenso. E depois daquele dia, gente, eu comecei a me observar um pouquinho mais. Eu comecei a ver, nossa, mas eu sou tão forte mesmo, assim, pra dor, né, por ter lidado com isso, por ter passado por isso. E assim, eu sinto a dor, só que numa escala um pouquinho menor, talvez, ou, na verdade, acho que a melhor definição pro meu caso, é eu aguento a dor quieta. Eu consigo segurar a dor. Então, por exemplo, depilação, tanto com cera, laser, sobrancelha, sabe? Essas procedimentos, tipo, botox, essas coisas, gente, eu fico parada. Eu não fico, assim, me mexendo, tipo, ai, a não ser que realmente doa muito e eu vou, né, dar uma espremidinha, assim, mas, no geral, eu aguento ali, gente, e vou, e vou, e fico. E aí o pessoal, né, fica de cara. Então, no geral, assim, eu sou muito forte pra dor e eu percebo que a Summer também é muito forte pra dor. Teve uma vez que ela, lá nos Estados Unidos, as casas são de madeira, né, então ela caiu uma vez aqui com o braço dela e chegou a afundar um pedaço da parede. E ela chorou um pouquinho na hora e depois ficou bem. Depois, uma outra vez, ela queimou a mão dela com uma chapinha minha e chorou ali na hora e depois ficou bem. Então, a gente tem isso em comum e, apesar de eu sempre ter percebido isso, eu nunca desconfiava, né, como citei, que pudesse fazer parte de alguma condição. Então, eu nunca me dei muita bola. Eu via que eu era forte e só pensava, ah, isso é da minha personalidade, eu só aguento e tinha orgulho disso. E aí, depois do diagnóstico, né, eu fui entendendo mais, fui eu me observando mais. Ou se eu torço alguma coisa, eu aguento firme, né, ou se eu tô doente, gripada, alguma coisa, eu aguento firme. Tanto é que, muitas vezes, eu tô gripada e, como eu não me deixo abalar, a gripe passa, sabe? Mas, em compensação, uma coisa que eu queria citar aqui pra vocês, né, apesar de toda essa questão de ser forte pra dor, eu sou muito sensível a outras situações. Por exemplo, meu cabelo. Meu couro cabeludo, gente, é muito sensível. Dói muito. Eu, geralmente, penteio porque eu tenho, né, controle da força, então vai tranquilo. Eu vou num salão, hoje em dia, onde é moça que penteia meu cabelo, ela faz bem devagarzinho, então, né, felizmente não dói. Mas, assim, por exemplo, pintar o cabelo pra mim, outro salão que eu já fui, nossa, foi muito dolorido, assim, a ponto de quase desmaiar de tanta dor. Então, tenham paciência quando as pessoas reclamarem que o couro cabeludo ou que o cabelo tá doendo, porque é de verdade, realmente dói muito. Uma outra coisa que dói muito, que sempre foi muito difícil pra eu poder explicar, é carinho. Principalmente se o carinho for repetitivo na mesma região, sabe? Tipo, vai e volta, vai e volta. Lembra que eu tinha um namorado que ele gostava muito de fazer carinho sempre, por exemplo, aqui na minha mão, ficava lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou no meu braço, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou, sei lá, no meu rosto, nas minhas costas, enfim. E eu não conseguia explicar pra ele que aquele carinho tava doendo. Eu falava, vai, muda um pouquinho a posição, porque tá me incomodando. Acho que até teve alguma vez que eu tentei falar, e ele falou, mas como assim tá doendo, se eu só tô passando a mão de forma delicada? Mas é, gente, a sensação desse vai e vem na mesma posição, no mesmo lugar, é como se tivesse queimando. É essa a sensação que eu sinto. Queimação. E é tão interessante isso, né? Porque, por um lado, eu sou forte, eu aguento dor, eu aguento parto, né? Tive cesárea, tive parto normal, senti as dores. Passei por essa questão de apendicite e tal. E eu aguentei, fiquei bem ali, tipo, quietinha, plena. Mas em compensação, gente, quando alguém esbarra no meu cabelo, eu acho que é uma das poucas coisas que eu boto pra fora, eu não consigo, sabe, mascarar ou esconder ou ficar quietinha. Eu não aguento. É muita dor, é muito pesado, assim, é uma dor, sério, não dá pra explicar. E com vocês, como que é essa sensação? Vocês têm resistência à dor? Vocês têm uma sensibilidade? Deixa aqui nos comentários como que é pra você. Vocês sabem que a gente gosta, né, de usar essa parte dos comentários como uma troca de informações, uma conversa, uma forma de eu conhecer um pouquinho de vocês também. E caso vocês queiram que eu grave algum outro vídeo, algum outro assunto específico, deixa aqui nos comentários também, porque a gente sempre tá lendo os comentários e é a gente mesmo que responde, né, eu gosto dessa troca que a gente tem com vocês, gosto de conhecer vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau!